A criação de um novo acesso ao bairro do Ibura foi tema de uma audiência pública promovida pelo vereador Paulo Muniz no plenarinho da Câmara do Recife. O encontro reuniu vários moradores que relataram as dificuldades do dia a dia em relação à mobilidade no local. O nosso principal pleito é a mobilidade na ladeira da UR1, porque nós só temos aquela via para subir e para descer. Então, em todos os horários, durante o dia, nós temos esse grande problema. Todo mundo se atrasa no trabalho, nas faculdades, nas escolas, nos seus compromissos. Então, queremos agora, de início, que realmente façam alguma coisa para que melhore aquela mobilidade. Uma nova entrada, seria uma nova possibilidade de entrada? Uma segunda via, ou uma via paralela, né? Participaram ainda do encontro representantes da área de planejamento do Grande Recife Consórcio de Transportes, da gerência de projetos e infraestrutura da URB e também da gerência de engenharia da CTTU. A CTTU fez a escuta pública com relação aos relatos mencionados, justamente dos moradores, relacionados a justamente o acesso do Ibura, certo? Além disso, foi explanado aqui algumas situações aí e aclamadas, algumas situações com relação à parte de fiscalização. E é justamente nisso que a gente vem trabalhando, certo? É justamente a educação no trânsito e a parte de fiscalização que vai ser enfatizada justamente nessa região. Foi mencionado aqui o projeto que a gente tem da Avenida Dois Rios, que é um projeto realmente grandioso, que precisa ser estudado com todo cuidado, para que tragam mais benefícios do que transtornos durante a obra. Então, isso está sendo realmente estudado. E é isso, eu acho que foi muito proveitoso para a gente escutar mesmo a população e tentar chegar a uma solução que possa atender a eles. Preocupado com o acesso ao Ibura, a gente fez essa audiência pública. Ouvimos diversos depoimentos, o sofrimento que é, o problema de acesso, de chegada e de saída. Enfim, a gente ouviu depoimentos positivos, que coisas estão sendo feitas pela Prefeitura, com o Governo Federal. E a gente vai fiscalizar, que é o nosso papel. Eu conheço o Ibura há 20 anos e há 20 anos é o mesmo acesso. Não dá. Está na hora de se preocupar um pouquinho com dobrar aquele acesso para facilitar a vida das pessoas que lá moram.